Oi, casada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bão! Hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita daqueles negocinhos de deixar cheirinho. Fala, é... Desadorizador... Desadorizador... Desodorizador de ambiente. Olha que coisa chique. Você pode colocar no seu carro. Ai, Fubá, eu não tenho carro. Põe no banheiro, Fubá. A hora que você for sentar no vaso, você pega uma tampa de panela e fica o que você tá dirigindo. Gente, você põe no lugar que você quiser. Eu mesmo não tenho carro. Vou colocar aqui no quarto. Mas diz que dá cheirinho igualzinho àquele que tem no mercado. E não é porque nós temos o pobre que nós não podemos ter um cheirinho em algum lugar. O pobre se vira. Você pode até pegar um pedacinho e colocar no céu da boca daquele seu amigo que tem bafo. Já resolve a situação também. Não, mentira, gente. Eu já fiz uma receita pra curar bafo aqui. Vocês podem olhar depois. É batata. Diz que arranca o bafo pela raiz. A boca fica cheirando flores. Mas hoje nós vamos fazer esse cheirinho com coisa facia. Você vai adorar fazer. Quer dizer, tomara que cheire, né? Você tá querendo saber que gente quer ser desodorizador também? Fubá, chega a dar um nó na boca de gente falar o negócio dele. Você tá querendo colocar cheirinho na sua casa? Você tá querendo colocar cheirinho no seu carro? Pode ser cheirinho no banheiro? Seja cheirinho aonde for. Então você tá no vídeo certo. Isso quer dizer que você tem que se inscrever, Fubá. Quem não tiver inscrito, eu vou desejar que comece a feder algum cômodo da casa. Se inscreva, Fubá do céu. Não seja coração peludo comigo. Quem já tá inscrito, dê o joinha. Aperte o sininho também. Que é pro YouTube avisar que tem vídeo novo. E vamos fazer esse cheirinho de ambiente agora. Primeiro de tudo, Fubá, nós vamos precisar de uma colher de gelatina sem sabor. Tem que ser sem sabor, porque senão vai aparecer uma procissão de formiga vinda do sudeste asiático visitar a sua casa. Então tem que ser essa daqui, ó, sem sabor. Ó, uma colher só. Põe aqui no potinho. A mulher diz que fica igualzinho aquele cheirinho de colocar no carro. Quem não tem carro, já pode rapar a perna e pegar uma carona ali na esquerda, que você vai ver que jeito que é o cheirinho. Agora nós vamos colocar duas colheres de água pelando de quente. Ó, essa daqui, ó. Tô sendo até fumaça. Cuidado pra não se queimar, Fubá do Céu. Ó, vou pegar aqui, então. Uma, duas. E agora vamos mexer, que é pra derreter a gelatina. Pra ela ficar líquida. Ai, tomara que fique cheiroso, gente. Eu não gosto do cheiro dessa gelatina sem sabor. Pra mim ela tem cheiro de tábua podre. Mexa bem, Fubá do Céu. Pronto, tá mexido, Fubá. Depois que mexeu, nós vamos colocar aqui duas colheres de água fria. Do jeito que veio da torneira. Então vou pegar aqui, ó. Uma, põe aqui e duas. E mexe de novo, que tem que misturar. Pronto, mexeu, Fubá. Vai ficar desse tipo aqui, assim, ó. Ó, tá igualzinho ranho. Quando a gente tá no primeiro dia da gripe. Mas diz que fica cheirosinho. Porque a sua vizinha vai chegar a pensar que você tá vendendo boticário na sua casa. Ela vai querer até visitar o Céu. Só por causa do cheiro. Mas não deixa. Agora, Fubá, uma coisa importante que a mulher falou, que é pra colocar uma colher de bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui. Ai, meu Deus. Acho que caiu demais. Bom, vou colocar esse daqui que já caiu. E tem que misturar. E esse bicarbonato aqui é muito importante, Fubá, pra preservar a gelatina. Pra não deixar pegar um fungo. Pra deixar não apodrecer. Porque senão o seu cheirinho vai virar uma carniça. Sua vizinha vai pensar que você foi viajar e esqueceu o gato dentro da casa. Daí o gato morreu e já tá fedendo. Não pode. Tem que ficar com o cheirinho. E vou mexer bem aqui, Fubá. Ai, mexi, ó. Viram coisão aqui, Fubá do céu. Será que tá certo? Da mulher eu não sei se ficou assim. O meu parece virar uma borracha, ó. Bom, tomara que deixe certo. Ai, meu Deus do céu. Será que nem pra ter um cheirinho eu tenho esse direito? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Tá fedendo. Eu sou sincero com vocês. Não tá cheiroso, não. Meu Deus do céu. Fedeu no vão de dedo. Cranjous pie. Bom, tomara que dê certo agora, Fubá. Que tem mais um ingrediente. A mulher diz que é pra colocar 30 gotas desses olhinhos de cheiro que tem no mercado. Como chama? Essências. Eu peguei o meu de lavanda, porque disco de lavanda atrai dinheiro, atrai riqueza. Só que eu não sei se é verdade, porque já tá no fim do potinho aqui em casa e só tá atraindo conta até agora. Conta de água, conta de luz, conta de tudo quanto é espécie. Mas vou colocar aqui, 30 gotinhas. Ai, meu não faz gota, senhor. Qual que eu vou medir gota se o meu cai que nem um esguiço? Ai, Fubá, e agora? Deixa eu colocar uma cuia pra ver. Tô até vendo que vai desandar a nossa receita, mas vamos colocar aqui. Fé no pai que o cheiro sai. Deixa eu mexer bem. Pior que já pulou aqui na minha mão. Esse negócio nunca mais sai da mão da gente. Ai, o meu tá tudo empelotado, Fubá do céu. A da mulher não empelotou assim. Daí ela virou uma água. O que será que eu fiz de errado? Fiz igualzinho. E depois vocês pensam que eu mudei a receita minha, mas não mudei não. Fiz igualzinho mesmo. Por Deus que tá no céu. Vocês são testemunha. Eu tenho a raia de fazer as coisas, eu tô da internet, dá um jeito que em casa dá de outro. Dá vontade de bater na porta da casa que ensinou. Colocar mais um pouquinho desse negócio de cheirinho, Fubá, porque eu não sei não. E mexer aqui. O da mulher uma hora dessa tava uma água. Cheirosa, ela falou. Mas era uma água. O meu é que situação... Bom, mas tomara que cheire pelo menos. Ai, meu Deus do céu. Eu vou continuar a receita, porque o importante é cheirar. Vai que cheira. Agora, Fubá, o que a mulher fez? Ela despejou a água dela num potinho. No caso aqui, eu vou jogar a minha pelota dentro do potinho. Colocar aqui, ó. Um potinho de Nutella, bem lavadinho já. Tá bonito, gente? Cheiroso tá. Mas não sei se funciona. Deixa eu colocar aqui. Ai, meu Deus do céu. A mão da mulher tava parecendo uma água. O meu tá que nem um gudão doce. Mas é cheiroso. Tomara que funcione. Bom, o que eu vou fazer, Fubá? A mulher disse que é pra deixar esse negócio aqui seis horas descansando. Que depois de seis horas que ele vira o gelzinho. Vou deixar ele descansando aqui, então. Depois que descansar, eu volto aqui pra nós ver que jeito que tá. Daí eu já conto pra vocês se cheira ou não cheira. Não sei não. Ai, Senhor do céu. Será que não tem direito? Mas eu vou deixar descansando aqui, então. Espere aí, Fubá. Pronto, Fubá. Já descansou. Olha, não passou seis horas. Passou doze. Olha, passou mais que doze. Já tô em outro dia, já. Mas é bom que pelo menos nós avalia melhor o produto que nós estamos fazendo aqui, na verdade. Ó, ele tá aqui na minha mão, Fubá. Cheirar, ele cheira de longe. Eu achei que ia cheirar mais. Apesar que eu tinha deixado no meu quarto. Tava entrando o cheiro pelo meu nariz, é lá no cérebro. Eu deixei lá na sala. Mas depois de algumas horas, ele não fica cheirando tanto. Agora, parece que tá bom. O tanto que cheira. Então, é duas colheres de cheiro que você põe aqui. Fubá, eu posso colocar perfume? Depende, Fubá. Se for perfume, perfume, você entende. Se for aquece, você larga a mão de pobreza. Não faça feiura nesse vídeo. Só que empelotou tudo, Fubá. Eu não sei o que empelotou mais. Se foi o meu cabelo ou foi esse negócio aqui. O meu cabelo tá unhanha também, né? O da mulher ficou um gelzinho mesmo. O meu ficou mesmo, sabe aquelas bolinhas de gelzinho que vende nos barcos? Você põe a moeda e sai a bolinha? Você bate lá no chão, ela pula na lua? Então, quando você morde, come tudo ela, fica um monte de gominho. O meu ficou assim, tipo assim, ó. Ai, meu Deus. Mas eu vou colocar o dedo ali pra ver como que tá. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, não, espere. Aí o dedo já encandiu, né? 17 dias cheirando. Parece que o meu tal gelzinho tá meio Fubá. E tá mesmo. Olha lá. Não ficou bonito, transparente, igual o da mulher. Ai, meu Deus. Pera aí, vou arrancar pra vocês verem. Não posso passar essa vergonha. Olha lá, ó. Parece uma barrachinha mesmo, Fubá. Olha que bonitinho. Não ficou de tudo ruim. Tá bem cheiroso. Só que o certo não ia ser tirar do potinho, né? O certo, Fubá, é você fazer assim, ó. Você deixar lá no potinho mesmo, do jeito que tava. Não mexer com o que tava quieto. Pegar a tampinha do potinho. E fazer uns furinhos assim, Fubá. Só um pouquinho de furinho. E fechar. Até pro potinho não ficar arreganhado também, né? E daí, ó, o cheirinho sai do mesmo jeito por aqui. E eu acho que dura mais também. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas na hora que ele parar de cheirar, eu conto pra vocês. Agora, se você tiver um potinho mais bonito, gente, vocês acham um potinho mais bonito. Porque colocar isso daqui no carro, ou colocar em algum lugar de enfeite, a turma vai pensar que é alguma catiça, algum feitiço, alguma simpatia que você tá fazendo. Então, ache um potinho mais bonito e faça, Fubá. Que você vai gostar, eu acho. Aqui no canal já tem a receita de cheirinho pra banheiro. Que eu fiz, ficou espetáculo. Fica cheirando, cheiroso de tudo. Esse aqui eu acho que eu vou deixar no banheiro também. E tem um cheirinho pra ficar com casa de rico, Fubá. Faça esse pra você ver, vai tá aparecendo aqui também. E esse aqui, ó, tá muito gostoso. Eu acho que funcionou, Fubá. Pelo menos eu acho que uns três dias dura. Se durar uma semana já é lucro pra nós, né? Que nós que é pobre, tem que economizar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, Fubá. Faça um cheirinho na sua casa também. Se você acha que a casa da vizinha é fedida, faça o cheirinho desse e pinche lá dentro da casa dela. Vai que fique cheirando lá também. Pra alguma coisa eu tenho certeza que vai servir. Eu espero que você tenha se divertido bastante. Aqui embaixo tem playlist cheia de as coisas. E, ó, traga a gente pro canal. Fico tão feliz quando você se inscreve pra mim que vocês trouxeram alguém. Nem que seja a força, nem que seja escondido. O importante é trazer, tá bom, Fubá? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um desses dois e sorria baçadão, Fubá. Que agora você vai ficar com a casa cheirosa e você já vai ter mais motivo pra sorrir, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.